Fala fofoqueirinhos, tudo bom com vocês? Aqui é a Eve, sejam muito bem-vindos. Me segue lá no Insta, Fofocas Paradisíacas, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma fofoca e dá aquele joinha para ajudar a família, beleza? Bom, desculpem aí minha voz, tá péssima, muito ruim, tô muito gripada, mas como promessa é dívida, eu tô vindo aqui para falar para vocês do porquê o Michael foi preso. Na verdade, não sei se vocês sabem, mas o Michael foi preso duas vezes num período de quatro meses, meu povo. Quatro meses e o Michael foi preso apenas duas vezes. Na verdade, não é a primeira vez que ele foi preso, né? Você sabe, né? Não sei se ficou meio maluco isso, mas ele foi preso de novo e eu vou contar para vocês o porquê. Calma que eu vou explicar esse rolo todo. Vou começar por Júlio, que foi quando ele foi preso pela primeira vez, que não é a primeira vez. Vocês entenderam, né? Três dias depois de postar uma selfie no carnaval, a polícia da Pensilvânia prendeu o Michael e o encheu de uma porrada de acusações. E as acusações foram Posse de marihuana Quase não sai a palavra Posse de marihuana Uma tal de parafernália, que é outra substância ilícita aí que eu nunca nem tinha ouvido falar Resistência à prisão O bonitão metido a machão lá, né? Não foi fácil na hora de prender ele Condução negligente Consumo de bebidas alcoólicas Uso não autorizado de veículo motorizado E uso de propriedade roubada Apenas isso, tá pessoal? O tribunal exigiu que ele pagasse uma fiança de 100 mil dólares Tá bom pra vocês? 100 mil dólares E ele pagou 10% desse valor em 4 dias Arrumou um fiador lá e pagou 10% da fiança Isso trouxe um grande problema pra vida do Michael Por quê? Porque em setembro ele deveria se apresentar ao tribunal Devido à acusação e ele não compareceu E por ele não comparecer, isso gerou um mandado de garantia Olha só que risco E não para por aí não, viu meu povo? Como vocês até comentaram em alguns vídeos meus O Michael, ele se mudou pra Flórida Ele ficou um período na Flórida Vivendo com a tal de Maria E a Maria apareceu Se quiserem eu faço um vídeo sobre o relacionamento dele Só deixa aqui nos comentários E ele foi pra Flórida, né? Finalmente morar com a namorada Maria E aí que o troço desandou total Dia 12 de novembro, às 8h05 da noite A polícia prendeu lá o espertão em Daytona Beach Lá na Flórida E as seguintes acusações foram feitas Negligência infantil de terceiro grau Gente, que raio é esse de negligência infantil de terceiro grau? O negócio é feio, lá é crime isso, viu? Só que aí ele pagou a fiança de 2.500 dólares E saiu pela porta da frente no dia seguinte E de acordo com o Estatuto da Flórida Essa acusação dele aí de novembro Abrange um monte de coisa Abuso, abuso agravado Negligência de uma criança Não se sabe que criança é essa Vocês vão ver que até a Sarah Bom, mas pra frente eu conto, né? A Sarah, ela tem a guarda das meninas E isso vem trazendo um puta problema Porque assim, o Michael Ele visita as crianças, tipo, do nada, sabe? Ele aparece na casa dela do nada Ela fala, inclusive, que ele Ele nem é presente na criação das meninas, sabe? Ele não é presente na criação das meninas Ele é um pai bem meia boca Inclusive, ela... Ela não confia nele Não confia na Maria Que é a namorada dele, né? E ela... E te digo mais Ela não queria que o Michael Levasse as meninas pra Flórida Ainda mais depois desse relacionamento aí Com essa tal de Maria, viu? Ela tem muito medo De ele fugir Com as filhas E essas acusações todas Não ajudam, né? A credibilidade dele Tá lá no chinelo Ele até gostaria de ser mais presente Na vida das meninas Ele mencionou isso Só que... Filho, não tá ajudando muito não, viu? Vê se dá uma sossegada aí na emoção Até falando sobre essa acusação de negligência, né? Questionaram a Sarah, né? Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça é Ai, será que foi com as meninas, né? Falando sobre essa negligência Essa acusação de negligência A Sarah disse que não tem nada a ver com isso Que as meninas não tem nada a ver com isso Eu até pensei que poderia ter acontecido alguma coisa, né? Com elas Mas a Sarah adiantou que não Não tem nada a ver Além disso Essa acusação de terceiro grau Está trazendo várias repercussões aí Ele pode pegar até 5 anos de prisão Além de ter que pagar uma multa de 5 mil dólares Está claro que ele não deixou O caminho da criminalidade pra trás, né? Bom, gente, é isso Um pequeno histórico Resuminho aí, né? De toda a safadeza que o Michael andou fazendo por aí Espero que vocês tenham gostado Dá aquele joinha pra ajudar a família Espero no próximo vídeo estar bem melhor E a gente se vê na próxima fofoca Tchau!